Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabros Manos com mais um vídeo pra vocês E mano, hoje vai ser um novo vídeo de treino, tá ligado? Só que não aqueles treinos do agroizado normal que eu faço treino Vai ser aquele vídeo de fazer treino 100% mano Que eu curto fazer, tá ligado? E hoje eu separei o treino do Garrett e G Esse treino aqui que tem 8 levelzinhos aqui também tá nessa aba aqui do browser, tá ligado? Tá onde? Tá aqui ó mano, tá aqui também quem quiser Mas enfim, o código vai tá na descrição E mano, eu vou jogar aqui esse treino agora só pra fazer um testezinho nele Eu já joguei se eu não me engano, mas eu não lembro muito bem como é que é esse treino, tá ligado? Mas vamos fazer o teste aqui só pra ver como a gente se sai Uh, deu pra pegar, deu pra pegar o redirectzinho aqui De boas até, só ele girou na bola que a gente pegou né mano 100% mais de 100% quase que não deu Bom, 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 tem 8 fases, mas tem gente que mandou fazer uns treinos muito difíceis, tá ligado? Aí Acertei ainda Esse dunkzinho aqui não é tão fácil não De fazer de primeira principalmente É dunk tipo, de outra posição eu não sou muito bom De ângulos diferentes né Tipo a bola sai de um lado e eu saio do outro Ah não, fui trollado A bola vem muito devagar Calma Ah mano, ah, essa aqui eu tô bugado Mano, tem que dar uma acalmada no carro nessa fase Porque parece que a bola vai ligeira, mas vai devagarão mano Tem que dar uma desacelerada, mas De boa, de boa Vamos lá, mano, já fizemos duas de primeira Vamos, ó mano, tipo esses dunkzinhos aqui cara Eu achei difícil mano Ah, quase Principalmente fazer em 100% mano Então já vi que eu vou sofrer um pouco Beleza Fiz aqui de terceira, acho Quarta, enfim Tô muito bem até mano No testezinho Mas o que importa é ter que fazer de primeira Mano, não importa se o treino é fácil ou não Fazer em 100% no treino sempre é difícil mano Sério Opa Ah, isso aqui é de boa Calma, isso aqui é Ah, isso aqui é tranquilo A bola vem bem lenta É fácil de pegar e mandar pro golo Mandar pro golo Olha ali mano Solvar um pouquinho Essa fase é de boa A primeira e essa eu achei as mais de boa mano Até agora Vamos ver como é que são essas últimas agora Vai direct Ah, isso aqui é tranquilo mano Muito tranquila essa A bola também só vem bem rápida A gente só tem que acelerar e pegar Essa também achei tranquila Mas aquelas de dunkzinhos eu sei que eu vou sofrer mano Certeza, né mano Certeza Deixa eu ver essa A bola vai bater na parede A gente já Ah, tá Ela vai um pouquinho mais rápido do que eu pensava Aí foi Segunda Segunda essa aqui pode até dar uma estrolada de vez em quando Porque a bola bate na parede e vai ligeirinha até Pegar no meio mais tranquilo Agora pra última fase A gente até que tá bem né mano Pra Tá Fazendo de primeira Vai ser um dunk Hum Dificinho até mano Ah, essa aqui acho que é mais difícil É um dunk tipo alto E de ângulo diferente que eu não gosto de fazer mano Opa, me escliquei Então Essa fase deve ser a primeira mano Porque eu não gosto quando a última fase é mais difícil Eu demoro pra fazer Ah, não que não foi Sério? Travessão Travessão Ah, muita gente falou pra fazer o do Peter Aí foi 100% do treino do Peter mano Mas aquele treino é muito impossível, tá ligado? Pra fazer 100% É tipo impossível Tem muitos treinos que são difíceis demais Oito fases Tranquilo né mano Mas enfim né Terminei aqui 50% Eu fui até aqui bem Pra fazer aqui de primeira Então esse treino é mais tranquilo de fazer mano Então é possível de fazer né Então aqui tentar fazer agora 100% dele E eu tenho certeza que eu vou sofrer Mas enfim Vamos lá né Porque se não tentar a gente não consegue Só vamos Primeira fase já de primeira Essa aqui é tranquila mano Essa aqui é tranquila né Vamos ver como é que a gente já sai aqui de Primeira não né De segunda não é real É errei aqui Não é? Achei que não ia entrar Achei que não ia entrar Aí beleza mano Fizemos aqui a segunda Aqui segunda seguida Agora vamos pra terceira mano Vamos ver no que a gente consegue fazer aqui Legalzinho daqui Essa aqui a bola vem lenta A gente tem que ir lentinho Lentinho Ah não é um lado mano E aí Bocari Vamos lá pra terceira Terceira de novo mano De novo aqui Atingimos duas Fases seguidas Essa aqui é Essa aqui tem que manter Aí foi 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 Vamos pra quarta Primeira vez aqui chegando na quarta fase Vamos ver o que a gente consegue fazer Mano Já tô com as mãos suadas Tá ligado Começa já a suar Quando faz algumas seguidas Ah mano Esse danquezinho me quebra Terceira de novo Ah não Tá trolendo Beleza Vamos com a terceira O negócio é Essa segunda aqui Tá me quebrando um pouquinho Dessas três primeiras Dessas mais difíceis A terceira a gente tem que manter a calma agora Ó Achei que Que cada linha Ia acabar o tempo Beleza Vamos pra quarta Vamos pra quarta de novo Vamos lá Temos que acertar essa Foi Foi mano Foi Beleza Vamos lá A mão tá com A gente tá começando a suar Já fizemos 50% agora 50% mano Essa aqui é de boa Essa aqui É muito tranquilo Nossa Essa quinta fase É muito fácil Acho que essa aqui É a mais fácil Que tem desse trem Muito tranquilo A bala só sobe A gente tem que ir de boas E acertar Nossa Vamos pra sexta Primeira vez que chamo na quinta Já acertamos Foi mano Ah essa sexta também Cara Eu acho que a quinta e a sexta São as mais de boa Esse treino Essa aqui é muito fácil Só é reto Sétimo Nossa Será que eu já vou fazer 100% Vamos ver Ah Trolei Mano Trolei Hum Calma Foi Quarta fase Vamos lá A quarta tá nos empenhando Nos últimos Minutos aqui Foi 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 É Foi feio Né Essa aqui Que eu acabei de fazer O gol Mas tá valendo Vamos lá Vamos Nossa Eu quase trolei Nessa fase Mano Que gol ridículo Deixa eu ver Eu tô caindo na pressão Começa a cair na pressão Aqui mano Nessas fases Que Finais aqui Olha o toque escroto Que eu dei na bola Meu Deus Foi Foi Vamos lá Sétima fase De novo Mano A gente passa da quarta Quinta e sexta A gente faz de primeira Porque são as mais de boa Vamos lá Pra sétima Não Não pode ser real isso Foi 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 a quarta Foi a quarta Essa aqui que é chata Essa quarta é chata Agora eu já sei Que eu vou chegar Na sétima Beleza Essa aqui Tá fazendo muito de boa Eu quase Dei uma trolladinha No começo Ali eu quase Pulei errado Mas Tá valendo Sétima fase De novo Vamos lá Essa sétima não é tão difícil Eu tô trolando Tem que já pular Aqui no meio Aê Aê O negócio é passar da quarta A quarta que tá me Me empacando No começo O negócio é passar da quarta Nossa Foi mano Eu achei que é pra fora isso Beleza mano Fizemos a quinta Agora essa sexta aqui Também é de boa Vamos lá Pular E Dei Não Ah não Que eu errei Não pode ser Mas eu vou continuar aqui Eu vou fazer Só pra ver Como é que Eu vou testar aqui a sétima Treinar um pouquinho a sétima Pra quando eu chegar depois Não vai valer tá Se eu acertar A sétima ou oitava Só pra ver Se Quando eu chegar depois Valendo mesmo Se eu vou acertar Ah agora eu acerto Tá de brincadeira mano Ó eu vou fazer a última Agora se eu acertar Eu vou ficar muito bolado Porque não vai valer mano Essa sexta fase aí Eu pulei Só pra ver Tá Que bom que eu errei Essa oitava aqui Acho que é dificinha mano Aê Vamos lá Vamos lá Estamos Beliscando Foi Sétima Agora eu não posso errar Agora eu não posso errar Essa aqui mano Tô chegando no limite De errar essa sétima No cantinho Vamos lá Vamos lá Última fase Última fase E pior que essa última É dificinho mano Agora Tô ficando Tô ficando bom Tô ficando bom Sempre um susto mano Eu sempre acho que o Abel Tem um traição Sei lá Não 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 que eu errei isso Ah No cantinho Aê É disso que eu falo mano Passar na quarta Passar na quarta Essa aqui é a mais chata Que tem mano Tá lá dentro Vamos lá Vamos lá Chegar na última Essa quinta e sexta São de boa mano Só não trollar agora Na sexta Foi 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 Todos os nervos Começam a subir Quando chega nessa parte Final Aqui mano É sério Começa a tremelicar Todo o corpo Assim mano Que tu não consegue mais Acertar os movimentos Cai na pressão De 100% Foi 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 Última fase Eu não posso trollar aqui mano Oh Errar na última É a coisa mais irritante Que tem Não posso trollar de novo Aqui na última Calma 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 Só não tem a calma É um dunk Tem que subir E Foi Que dunk feio Finalmente mano Finalmente Completei 100% Olha Eu fui com toda a cautela Do mundo Quase que eu trollei mano Nossa Que dunk feio Mas valeu mano Valeu Foi de acordo com as regras Completamos então 100% Do treino do Garrett G Mano Do céu Sério Qualquer treino de 100% É difícil de fazer Principalmente esses Que tem tipo 8 Tipo Não são fases difíceis Sabe Individualmente Mas pra fazer 100% É complicado mano Enfim O código desse treino Vai tá na descrição Também tá na aba Browse dos treinos Se você quiser treinar Tentar fazer 100% Mas tem que fazer Normal né Não vale ficar roubando E tal É difícil Vamos falar a real Tô há um tempo já gravando Esses treinos de fazer 100% Sempre é complicadinho Mas enfim Finalmente Quando eu acabo assim Esses treinos de 100% Eu me sinto tão aliviado mano De acabar logo Começa a dar uma agonia Chegar na última fase E errar mano Que vocês não tão ligado E é isso mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Tá ligado E é isso mano Daquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Fui